O voluntariado aconteceu sem pedidos ou imposições. Acredito que ele surge dentro das pessoas que desejam praticar o bem ao próximo, sem receber nada em troca. E é aí que você descobre uma nova forma de encarar a vida, novos valores, novas perspectivas. Se permita vivenciar o voluntariado para entender o real significado da vida.